Punk é uma coisa engraçada porque ninguém tá nem aí pra letra Uma vez e outra a gente presta atenção Porque na maioria das vezes eu tô preocupada com o toque Com o beat que ela vem acompanhada Porque o beat é que vai fazer eu rebolar minha bunda até lá em cima Arrastar essa baca lá no salto E sair um monte de paísca Que é o meu objetivo quando eu começo a dançar O papai tá bonitão e tamo naquele fim que o papai tá bonitão E tamo naquele fim que bem cheiroso bem trajado hoje E o papai tá chique Paga com bom Vou pagar com bom Vou pagar com bom Pra te levar, pra te levar, pra te levar, pra te levar, pra suíte Paga com bom Paga com bom Paga com bom Pra te levar, pra suíte Vou mandar teu perninho Pra te levar, pra suíte Paga com bom Paga com bom Paga com bom Paga com bom Esse passe é malado Só manda quem é cria Vem no passe ou malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Pega com bom Paga com bom Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu quatro, 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 quatro Tocando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu quatro, 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 quatro Tá próximo se focarim Dá pra só se fecarim Já pra tu lembrar de mim Deu quatro, 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 quatro Viu É mais uma do homem É jovem É jovem